Salve, rapaziada. Hoje veremos a treta que rolou no Twitter. Tudo começou com o ratão perguntando se era possível rodar jogo de play no Play 5. Aí o Rodrigo Pio logo caiu de paraquedas e não gostou e eles começaram a tretar. Adeu, Peter Jordan. Deu, erreteca, kkkkkk. Então compra a p*** de um Playstation 2, Playstation 1. Você tá comprando um Playstation 5 pra jogar o jogo quadrado? Ah, vai, eu tô na esquina, mano. É por isso que você merece viver com esse retrobox aí. A caixa de velharia. A caixa de museu, museu box. Pra jogar coisa velha, meu. É o que você merece. Rodrigo, tá parecendo o Zenzo Old. Tá parecendo o Zenzo Velho falando. Entendeu? Porra, se eu tô aqui, quero ter o conforto da retrocompatibilidade. Não consigo, a culpa não é minha, mano. Mas o que, eu só fiz uma pergunta. Não foi de maldade. Não é porque eu trabalho com isso, que eu tiro meu sustento com isso, que eu tenho que saber de tudo não, meu parceiro. Entendeu? Eu tenho o Playstation 1, eu tenho o Playstation 2, mas p***, eu não consigo jogar HDMI com o bagulho, véi. Entendeu? Aí depois eu fiquei sabendo que roda no Playstation 3. Beleza, bacana. Show de bola. Mas p***, meu Playstation 3 tá guardado, empilhado em caixa ali. É conforto, eu só queria o conforto. Só isso. Mas se não tem beleza, não tem problema não. Não quero treta não, entendeu? A questão aqui, não deveria nem ser Xbox. Porque eu tô pegando um jogo do selo Playstation, com o logo da Sony e tô tentando jogar. Meter Xbox no meio, só porque eu gosto mais de Xbox, aí tem que falar do Xbox. Entendeu? Que não tá tendo jogo esse ano. Não tá, não tá. A culpa é minha. Não é também, p***. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, véi? Não posso fazer nada. Inclusive, se for ver lá na minha Game Tag, o último jogo de Xbox que eu joguei foi Castremolho, Assista of the Night. Que inclusive, p***, fez sucesso no Playstation e Sega Saturno. Eu tô nessa vibe, mano. O que eu posso fazer? Eu tô jogando videogame nessa vibe. Tava jogando Jurassic Park de Sega CD C'dier, ué. O lance é que eu tô me divertindo, rapaz. E as pessoas não respeitam isso. Porque a gente tá em 2022, tem que jogar console novo. Que que porra? É assim agora? Eu não posso... Eu comprei uma máquina de pinball. Fui criticado porque eu comprei uma máquina de pinball. Mas que porra que tá acontecendo com a internet, caralho? Conforta, a cabeça me pique. Quer jogar jogo velho e coisa bosta, tá no videogame certo. Ex-bosta. A gente vai discutir mesmo qual é o melhor videogame? Entendeu? A gente vai discutir mesmo quem tem maior biblioteca? A gente vai discutir isso mesmo? Vai ficar com essa criancice? Porque isso aí é coisa de pessoa infantil. Tá sendo infantil tu, juvenil, ex-world. Entendeu? Larga a mão, porra. Mais velho do que eu ainda fica com essa palhaçada, caralho. Porra. Vai começar? Ó, se começar vai ter que cobrar treta séria, hein. Falou o cara que usa uma máscara de rato. Ah, vai pra puta que te pariu. Tá vendo aí seu argumento? Você não tem argumento. Você não tem argumento. Ah, você é o cara que usa máscara de rato. Ah, não sei o quê. Mano, olha só até onde você chega. Pra poder defender este roteador branco que tu usa aí, mano. Vamos, pera lá, véi. Vamos ser racional, porra. Vamos ser racional. Quer discutir, discute numa boa. Não fica que nem uma criancinha. Cabeça que me peca. Porra. Ó, raça, discutir numa boa. Você tá conversando comigo fazendo voz de rato? Você tem problema mental? E se o seu personagem é 24 horas, você imita rato? Você vai no restaurante e vai... Fica imitando rato tempo todo. Fala que nem gente, caralho. Parece retardado. Sabe que eu fico mais puto com você? Você é o cara respeitado no mundo dos games. Você tá lá com os videogames. Parece um débil, mano. Você compra um Playstation 5 achando que vai funcionar a CD de Playstation 1. Porque eu não sei como é que você não sabe disso. E parece que o problema do Playstation 5 é que não funciona a CD de Playstation 1. Você deve estar de brincadeira. Por que você comprou o Playstation 5? Meu amigo, o Playstation 5 é o videogame que tem o jogo foda. É Xbox, essa porra aí que eu tenho. Ele é videogame pra tia. Pra tio. Pra ninguém que não liga pra jogo. Tanto que vai sair simulador de cozinha, de culinária. Tem simulador de corta grama. Tem simulador de avião, simulador da minha rola. É videogamininho pra quem não tá nem aí. Pra quem joga jogo casual. Ah, tem uma assinatura aqui, deixa eu jogar. Simulador de bola do saco. É assim. O videogame que presta é Playstation. Rodrigo, pra discutir contigo. Pra conversar contigo tem que ser de rato boa ajuda. Porque se fosse como o Douglas eu já tinha mandado você pra puta que pariu. Tá ligado? Mas presta atenção. Presta atenção. O lance aqui no Xbox. Não tenta discutir Xbox não. O lance aqui é que eu estou sendo criticado por uma pergunta que eu fiz. Qual é a realidade? A conclusão do negócio. Playstation 1 lançou, só rodava Playstation 1. Playstation 2 lançou, os primeiros rodavam Playstation 1 também. Beleza? Playstation 3 lançou, rodava 2 e 1. Retrocompatibilidade. Bacana. Depois tiraram. Não eram todos. O 4, não sei porque também nunca tentei. Mas o 5, caro pra caralho. Parece até o George Foreman Grill. Branco. White Edition. Gigante. Não faz o mínimo esforço pra emular. Pra rodar. Nem ler. Nem ler, mano. Barateou o bagulho. Tá ligado? Nem sei se é verdade ou não essa parada aí. Pô, tu quer ficar enchendo meu saco por causa disso? Só porque eu quis jogar um jogo antigo? Porra, Rodrigo. Vai te tomar no cu, porra. Seria legal se a Playstation fizesse retrocompatibilidade com todos? Porque eu acho que ainda pode fazer online? Seria. Só que 4 pessoas iam jogar. O cara que inventou isso aí, você e sua mãe, o outro eu não conhecia ainda. Rodrigo, tu tá de sacanagem. Sabe? Ai, você não tá respeitando. Mais uma vez, mano. Eu só queria jogar a parada. Beleza, se não tivesse rolado essa treta, toda pessoa falando. Pô, não roda. Pronto, acabou. Acabou, caralho. Mas não, velho. O canavial, velho, foi um negócio absurdo, sem necessidade nenhuma. Pô, você tá falando aí pra jogar com a minha mãe. Não, não era pra jogar com a minha mãe. Era pra jogar com o meu pai. Por isso que eu queria jogar o jogo antigo com o meu pai. Essa foi a intenção do negócio. É jogar com o meu pau, isso sim. Rodrigo, fala a verdade. Tenho certeza que tu não teve o Playstation 1 e o Playstation 2. Pra tá falando essas merda aí. Pra tá falando mal da biblioteca. Tu não teve, mano. Tu foi frustrado, certeza, mano. Certeza. Na hora que tu pediu um Playstation 1, tua mãe te deu um Sega Saturno. Fala a verdade. Pode falar. Não tem problema, não. Quando tu pediu um Playstation 2, ela foi lá e te deu um Dreamcast. Falou que era mais bonitinha como ir dar com o móvel da sala. Fala, porra. Não tem problema você ter esse ódio todo, não, rapá. Sabe o que é engraçado? Eu tô com vontade de jogar uns jogos que eu adoraria que tivesse remake. Agora, quando anuncia a porra do remake, tu solta o rojão. Parece até gol do Corinthians. Remake, mano. Quando solta o remaste, então, caralho. Rodrigo, porra. Ó, rata, eu vou me mandar uma mensagem que eu tô sendo a minha namorada, mas o que fazer? Você tá falando, você sabe por que você tem um videogame, certo? Porque você gosta de jogo que parece coisa velha. O melhor jogo do ano é o Tonico, o jogo da raposa, com a espada e fela no rabo. Esse que você joga. E vem me encher o saco. Eu não tenho ideia de você ser o pai, porque eu tive todos os videogames. Fala que eu não tive Playstation. Eu tive atalho, quando você tava lá. Tô pai tava transando com a tua mãe, eu tava jogando videogame. Fala besteira, ô mongoloide. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. O próprio assumiu que é velho o bastante pra não ter os videogame que queria ter quando eu era pequenininho. Ah, eu tive atalho, mas fala pra mim. Na hora de ter o Playstation, tu não teve. Aí fica com esse ranço aí, entendeu? Com certeza tu deve ter tentado ter um Xbox Classic. E não, também não conseguiu. Isso daí é uma coisa que tá entranhada na sua mente. Você precisa se tratar, cara. Você precisa... Aí fica com esse negócio de guerrinha. Ih, cabeça de mim pica. Toma vergonha, porra. Toma vergonha, caralho. Respeita. Se eu quero jogar o jogo antigo hoje, é só isso que eu tô pedindo. É demais. Porra. Não dá, não dá pra discutir contigo. Não dá, não dá. E eu vou... Você quer fingir que não é patrocinado e falar umas merdas dessas só pra queimar o Playstation? Quer enfiar o CD de Playstation 1? Você trabalha com essas porra e não sabe que o negócio não é retrocompatível com o Playstation 1. E o que que com o Playstation 5 pra jogar Playstation 1? Você é trouxa. E você é CD do Playstation 1, seu cu. E eu tenho culpa? Eu vou no Twitter numa boa pra perguntar o negócio. Eu não sabia, caralho. Eu não sabia. O videogame tá pegando poeira aqui, mané. Esses dias eu soprei ele. Sujei foi o chão. De tanta poeira que saiu do videogame, eu queria jogar o Driver 2 e o Metal Gear que eu comprei. No dia dos pais, entendeu? Aí, porra. Ficam os outros aí até desmedecendo o jogo que fez a história da Playstation aí, mané. E eu tenho culpa dessa porra? Agora, eu não entendi foi nada. Eu perguntei o negócio na boa. Agora, se não roda jogo de Playstation 1, jogo de Playstation 2, jogo de... Não roda porra nenhuma. A culpa é minha? Eu que sou o culpado fui eu que fiz o videogame. Entendeu? Sou eu que baratiei no leitor do videogame pra ficar baratinho. Pra vir lá da China, pra vender barate... Pra vender caro pros otários. Porque barateou o bagulho e o negócio continuou caro do mesmo jeito. A culpa é minha? Ah, pera lá, ô Rodrigo. Tem noção dessa parada aí, véi? Sem necessidade nenhuma essa treta aí, ô. E pior. Nessa parada de simplesmente só querer jogar o jogo velho porque eu sou velho. Entendeu? Joguei Playstation 1 pra caramba. Eu descobri que roda no Xbox. A culpa é minha? Fui eu que descobri? Não fui eu, mano. Não fui eu. Eu só queria jogar Drive 2. Havana. Fase do Rio. No segundo CD, porra. E outra. Tu tá ligado? Tu tá ligado que dá pra jogar jogo de Playstation 1 no Playstation 5, né? Só que você tem que comprar. Eu não sou otário. De comprar, sendo que eu tenho jogo em mídia. Tá ligado? Eu tenho jogo. Por que eu vou comprar? Porque a Sony quer? Porque a Sony deve estar precisando de dinheiro mesmo, né? Deve estar precisando de dinheiro. Só pode, mano. Porra. Otário, tu que compra. Otário é quem compra. Tá ligado? Aí tem que emular mesmo, porra. Tem que emular, porra. Porque só assim. Porra, os caras te... Mano, não dá pra entender. Você ficar ainda defendendo... Tu tem ação da Sony, seu arrombado? Não tem, né? Porque só pode ter do jeito que tu tá. Tu tem ação da Sony, não é possível. Não é possível. Porra, na boa, quem tem ação da Xbox é você. Pode falar pra mim. Eu sei que você é patrocinado, filho. Você só fica defendendo porque você é patrocinado. Você é sem ficar defendendo essa bicheira. Você sabe que você é uma bosta, velho. Agora você fica chorando porque você quer rodar Playstation 1 no 5. Você acabou de responder. Porque você teve o Playstation 1, o Playstation 2, o 3. Chegamos no 5, você quer jogar o 1. Ah, vai jogar com a tua mãe. Você quer emular, pense bem também? Game Boy é verde, aquela verde. 386, pensei o jogo do 386. Ah, vai emular um canavial de rola. Legal, Xbox. Pra quem gosta de jogo velho, tá cheio. Eu tenho Xbox. Eu nunca baixei um jogo da Game Pass do 360. Quanto mais do Xbox original. Por que que eu vou querer jogar uma merda dessa aqui? Hoje em dia, me diz. Foi um jogo remake, refeito inteiro, puta do caralho. 60 frames, bonitão, bombão. Vou voltar pra jogar. É, um jogo original da puta que me partiu. Ai, comprei Playstation 5, eu ia jogar Crash Bandicoot 1, tudo cagado. Tudo quadrado. Não, não quero jogar o novo remake. Eu quero o quadrado porque é nostalgia pura jogar aquela bosta, tudo travando.